Alô minha galera, estúdio KK é gravando tudo ao vivo, derruba aí gente Amor proibido eu sei, é bem mais forte que ele Amor escondido eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente Me espera, não precisa fantasia, estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Suor descendo e calor te mata Amor proibido eu sei, é bem mais forte que ele Amor escondido eu sei, ela é mais nova que eu Perigo, vou te encontrar, no quarto 10 vai na frente Me espera, não precisa fantasia, estou contando as horas pra te encontrar Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Eu vou chupar, chupar, até sair o mel Beijar, até você pedir pra parar, parar Saudade estava demais Suor descendo e calor te mata Suor descendo e calor te mata Essa é parte de apaixonar e beber cachaça Com um brilho a dois Rá, saí de casa achando que ia encontrar Algo melhor do que você pode me dar A vida de solteiro era o que eu mais sonhava É, foquei seu defeito que você mostrou Desculpa esparrapada, fim do nosso amor O que eu queria mesmo era dar na farra Mas a noite virou dia A cachaça me iludia Vivi o que eu queria Sinto a sua falta, peço pra voltar Vai amor Me diz aí então onde é que tá o botão Pra resetar a vida inteira em suas mãos É fato de deixar folha a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você? Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Só com você me sinto o cara mais amado Esquece solteirinho, cê é bem melhor alcançado Ah, saí de casa achando que ia reencontrar Algo melhor do que você pode me dar A vida de solteiro era o que eu mais sonhava É, foquei seu defeito que você mostrou Desculpa esparrapada, fim do nosso amor O que eu queria mesmo era dar na farra Mas a noite virou dia A cachaça me iludia Vivi o que eu queria Eu sinto a sua falta, peço pra voltar Vai amor Me diz aí então onde é que tá o botão Pra resetar a vida inteira em suas mãos É fato de deixar folha a escolha errada Meu bebê Como é que eu vou seguir a vida sem você? Ficar com outra pessoa não tem nada a ver Só com você me sinto o cara mais amado Vai amor Me diz aí então onde é que tá o botão Pra resetar a vida inteira em suas mãos É fato de deixar folha a escolha errada Meu bebê Escuta essa aí também na voz de Brilho A2 Para Porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando Mas eu não tô nem aí Pode rir Ria mesmo Você só tá aumentando Meu desejo Pode rir Eu aceito Um homem apaixonado sempre dá um G Eu vou beber Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Dizendo Fica bebê Comigo bebê Vai tocar no paredão Na FM Na TV Fica bebê Comigo bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit que eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido Você vai ver Eu duvido Para Porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me enganando Mas eu não tô nem aí Pode rir Ria mesmo Você só tá aumentando Meu desejo Pode rir Eu aceito Um homem apaixonado sempre dá um G Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Fica bebê Comigo bebê Vai tocar no paredão Na FM Na TV Fica bebê Comigo bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit que eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido Cê não me querer Você vai ver Você vai ver Eu duvido Cê não me querer Você vai ver Você vai ver Eu duvido Cê não me querer Essa é sucesso de Brilha 2 Música inédita Eu nunca deixei de querer ser Abandonei o meu abrigo por você Hoje acordei mais cedo Porque tenho compromisso com você Porque tenho compromisso com você Eu nunca deixei de querer ser Bandei o meu abrigo por você Bandei o meu abrigo por você Hoje acordei mais cedo Porque tenho compromisso com você Porque tenho compromisso com você Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você Eu nunca deixei de querer ser Abandonei o meu abrigo por você Hoje acordei mais cedo Hoje acordei mais cedo Hoje acordei mais cedo Porque tenho compromisso com você Eu nunca deixei de querer ser Abandonei o meu abrigo por você Hoje acordei mais cedo Porque tenho compromisso com você Porque tenho compromisso com você Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você Deixa acontecer Deixa acontecer Eu me casar com você Até abandonei o meu abrigo por você Você tava decidida a mudar a minha vida Mas veio um aviso no vento Porque você comprou pra mim Eu sempre vesti aquela camisa vermelha Pois você comprou pra mim Você não é a pessoa da minha vida Não adianta investir em mim Não adianta investir em mim Você tava decidida a mudar a minha vida Tentava decidida a mudar a minha vida Pois você comprou pra mim Você tava decidida a mudar a minha vida Mas veio um aviso no vento Mas veio um aviso no vento pra mim Eu sempre vesti aquela camisa vermelha Eu sempre vesti aquela camisa vermelha E ontem só rolou a despedida Sai da minha vida E ontem só rolou a despedida Sai da minha vida Eu nasci pra você E você pra mim Por isso já me declarei assim Eu nasci pra você E você pra mim Por isso já me declarei assim Nunca me vergonhei de ficar a seu lado Porque você nasceu pra mim Eu sou casado pra mim Eu sou casado Pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu sou casado Pra o mundo inteiro Eu sou casado Pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu nasci pra você E você pra mim Por isso já me declarei assim Eu nasci pra você E você pra mim Por isso já me declarei assim Nunca me vergonhei De ficar a seu lado Porque você nasceu pra mim E por isso eu canto assim Eu sou casado Pra o mundo inteiro Eu sou casado Pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu sou casado Pra o mundo inteiro Eu sou casado Pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou Eu sou casado Eu sou casado Pra o mundo inteiro Pra o mundo inteiro Eu sou casado Pra o mundo inteiro Agora a aliança apertou É mais um inédita Que brilha dois Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou o que você pensa Eu não sou o que você pensa Eu não sou o que você pensa E nem brinco com sentimento Todas as noites acordo Com você no pensamento Eu não sou o que você pensa E nem brinco com sentimento Todas as noites acordo Com você no pensamento Não há ninguém que tire nós Dos nossos bons momentos Não há ninguém que tire nós Dos nossos bons momentos Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou o que você pensa De maneira alguma Sou aquele cara da fila Que você tanta admira Eu não sou o que você pensa 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 Não há ninguém que tire nós Dos nossos bons momentos Não há ninguém que tire nós Dos nossos bons momentos Telefone para contato 74-9815-5304 Palavras em vão Não tem explicação Fico esperando a noite Querendo sim ou não Palavras em vão Não tem explicação Fico esperando a noite Querendo sim ou não Não sei por que me apaixonei Não sei por que me entreguei Estou acostumado De curtir a solidão Não sei por que me apaixonei Não sei por que me entreguei Estou acostumado De curtir a solidão Passado é passado O erro é inocência Agora pra nós dois Só resta o presente Passado é passado O erro é inocência Agora pra nós dois Só resta o presente Palavras em vão Palavras em vão Não tem explicação Fico esperando a noite Querendo sim ou não Palavras em vão Palavras em vão Não tem explicação Fico esperando a noite Querendo sim ou não Palavras em vão Não tem explicação Não sei por que me apaixonei Não sei por que me entreguei Estou acostumado Estou acostumado De curtir a solidão Estou acostumado E curtir a solidão Passado é passado O erro é inocência Agora pra nós dois Só resta o presente Passado é passado O erro é inocência Agora pra nós dois Só resta o presente Mais uma do nosso novo trabalho Gravando tudo ao vivo Ainda não é a minha vez Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Pra você esquecer o seu ex Pra você esquecer o seu ex De uma vez Ainda não é a minha vez Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Pra você esquecer o seu ex Pra você esquecer o seu ex De uma vez 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 Ainda não é a minha vez Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Pra você esquecer o seu ex Pra você esquecer o seu ex De uma vez Ainda não é a minha vez Porque você ainda tá com seu ex Porque você ainda tá com seu ex Eu vou esperar mais um mês Eu vou esperar mais um mês Pra você esquecer o seu ex Pra você esquecer o seu ex De uma vez Eu vou esperar mais um mês